A primeira vez que eu recebi uma foto de um pinto foi quando a gente tava mudando de Boa Vista. Essa história é engraçada. E quando a gente tava pra ir embora, eu quis vender os móveis da casa. A não ser na LX, o cara entrou em contato comigo. E ele entrou em contato no WhatsApp, eu fui simpático, queria vender a cama, ele falou, tô de mudança pra Boa Vista, né? Eu falei, ó, tô largando a casa aqui, se quiser eu falo que a imobiliária ela passa pra você. Aí o cara, nossa, que gente boa que você é. Eu falei, não, se você precisar de alguma coisa, fala comigo. E de repente ele foi enviar uma foto do c*** dele pra mim. Aí sabe o que ele enviou logo abaixo? Ele enviou assim, foi mal. Eu falei pra Malu, olha a sua tática do cara. Não! Porque se eu gostar, eu respondo. E se eu não gostar, eu falo, pô, o que é isso? Ele fala, não, foi sem querer, foi errado. É, olha aí, quem gosta de mandar a noite, vocês podem usar essa agora. Foi mal. Foi mal, mas sempre vem uns pintos assim aleatórios. Ai, gente... Isso só vale dizer que o Bruno vendeu a cama, mas não pra esse cara. Não foi pra esse cara, né? Porque ele queria outra coisa ainda, a cama. É, ele queria a cama com o Bruno, no caso, né? Ele queria que viesse o kit completo.